Olá, cachudas! Tudo bem com vocês, gente? Hoje o vídeo é sobre humectação, que a gente vai hidratar os cabelos. Que, assim, humectação é uma hidratação power, assim, a melhor que tem, assim, pra quem tem cabelos cacheados e até mesmo pra quem tem cabelo seco. A humectação, ela é feita com óleos vegetais, com óleo de coco, com óleo de oliva, azeite de oliva, isso. Tem que ser, assim, extra virgem, tá? E tudo que vem, assim, de plantas, inclusive naturais, vegetais, pode fazer humectação. Só não pode comprar um óleo qualquer no mercado e fazer humectação, que não vai dar em nada. E o óleo que eu escolhi hoje foi esse aqui, é esse aqui da Salon Line, mas você pode fazer com qualquer outro. Esse daqui é o óleo de coco puríssimo, que o nome dele é Uhul. A Salon Line tem vários, tem vários, tem vários esses, se não me engano é quatro desse. Esse aqui é o Uhul, tem o Eba, tem o Ufa, tem um monte. Ok? E vamos lá. A humectação. Não se assustem com o meu cabelo, que ele está... Uau. Então, é... Tem... O meu cabelo está sujo, tá? Mas não necessariamente tem que fazer com o cabelo sujo. Por quê? É... Não é que nem a hidratação, que a gente tem que fazer com o cabelo limpo. Pra gente passar o óleo, não precisa que o cabelo esteja... Não precisa que o cabelo esteja sujo. Você pode lavar. Isso você vai testando. Você vai... Isso você vai testando. Porque vai de cabelo a cabelo. Se o cabelo... É... Se dá bem com... Você fazendo uma hidratação com o cabelo limpo, aí você faz. Você vai testando, porque cada cabelo é um cabelo. Tá bom? Então, eu vou dividir assim. Difícil, né? Dividir o cabelo assim, né? Porque ele é seco. Ah, e tem que fazer com ele seco, tá? Tá bom. Uma mexinha aqui assim, a gente vai aplicando no comprimento. E nas pontas que a gente tá precisando. Esse óleo, gente, ele pode... Ele é pra ser esquentado, tá? Independente do ambiente, ele possa ser que ele fique durinho. Aí você esquenta ele no chuveiro com água quente. Ou esquentar a água e coloca ele dentro do copo. Ou então você coloca no sol, bem. Aí só não pode ir no... No banho-maria e nem no micro-ondas, tá? O meio já tá... Sólido. É sólido? Não, é líquido. Líquido. Essa amectação a gente pode fazer também de... À noite, tá, gente? Antes de dormir a gente coloca e deixa. Quando for de manhã você tira. Quanto mais tempo passar, melhor vai ficar. Não é que nem a hidratação, né? Que hidratação... A hidratação não é assim. É 15 minutos e é 15 vezes. Só dar a outra nozinha. Vamos pra... O resto. O resto. O resto. O resto. O resto. Pronto, apliquei no cabelo todo. Agora a gente vai aplicar na raiz e vai massageando com movimentos circulares, tá bom? Pra ativar as circulações. Pronto, feito isso, se você está fazendo a noite, você vai amarrar o cabelo e dormir. Uma dica que eu dou é você dormir com a fronha de cetim, pra não entrar em atleta com o seu cabelo. E também ela não suga muito o óleo. E depois é só você lavar com shampoo e condicionador e finalizar do seu jeito. Mas se você não está fazendo durante o dia, aí você vai esperar 30 minutos. Enquanto isso, você me segue ali nas redes sociais, que está aqui embaixo. Tá bom? Bom, cachudas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, do resultado também. E eu espero que vocês façam em casa, pra ficar com os cabelos sedosos e brilhosos. Então se você gostou desse óleo e quer ter ele, se você é daqui de Recife. Eu comprei lá no centro da cidade. Ele foi R$12,48, tá? A Salon Line não tem o preço tabelado. Então eu comprei por R$12, mas eu também entrei no site da Salon Line e vi que ele estava por R$14. Então assim, pode ser que você encontre mais barato, ou pode ser que você encontre mais caro. Mas vale super, super a pena, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de clicar no gostei aqui embaixo. E de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E de me seguir nas redes sociais do Facebook, que está passando aqui. E nas minhas redes sociais, que é o Instagram e o Snapchat, que também estão passando aqui embaixo. Tá bom? Então fique com Deus, até a próxima. Tchau! Tchau!